E essa é uma dica para quem tem muita vontade de experimentar topoqui. Esse aqui é um instantâneo que vem com esses três pacotinhos dentro. É só abrir, colocar a massa de arroz no fundo, os vegetais desidratados por cima e o molho apimentado por último. Adiciona 150 ml de água, mistura, tampa, coloca no micro-ondas. Eu coloquei dois minutinhos porque eu ainda vou colocar mais algumas coisinhas aqui. Depois abre e dá uma mexida de novo. Eu adicionei aqui um ovo cozido e eu cobri com queijo porque com queijo fica muito melhor esse topoqui. Aí coloca mais um minutinho, que é o tempo total, e ele fica prontinho assim, delicioso.